Baiana, Baiana Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Baiana Boa noite povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baianas da Maria 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 Eu vou apresentar essa Baianas da Maria Eu vou apresentar essa Baianas da Maria Eu vou apresentar essa Baianas da Maria